Reajuste para planos de saúde está limitado em 9,04%. Sistema de seleção para o ensino técnico vai ser lançado em agosto para facilitar o acesso aos cursos. E veja também. Governo federal reduz gastos para economizar 10 bilhões de reais, mas recursos para saúde, educação, obras do PAC e programas sociais estão mantidos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Jornada Mundial da Juventude. Presidenta Dilma recebe o Papa Francisco no Rio de Janeiro. Abençoa, Papa Francisco, o teu povo abençoa. O Brasil e seus mais de 50 milhões de jovens acolhem de braços abertos os peregrinos de dezenas de países que vieram para esta grande celebração que é a Jornada Mundial da Juventude. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No início da tarde desta segunda-feira, o Papa Francisco chegou ao Brasil. Recebido por autoridades e saudado por milhares de fiéis, o Papa veio participar da Jornada Mundial da Juventude, que reúne jovens católicos de todo o mundo. A presidenta Dilma Rousseff chegou à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às três e meia. Quinze minutos depois, o avião com o Papa aterrissou. Pontualmente, às quatro da tarde, a presidenta recepcionou o Papa Francisco. Chefe de Estado, o Papa foi recebido por autoridades e cumprimentou os presentes. O Sumo Pontífice está no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, que acontece a partir de amanhã no Rio de Janeiro. O evento promove um encontro internacional de jovens católicos com o Papa. Cerca de um milhão e meio de peregrinos são esperados. A última edição da chamada JMJ ocorreu em 2011, em Madrid, na Espanha. Ainda na base aérea, um coral de crianças e jovens cantou para o Papa o hino da JMJ. Abençoa este povo que te ama, abençoa, abençoa, Papa Francisco, o teu povo abençoa. Depois, o comboio com o Papa seguiu pelas ruas do Rio para uma sequência de compromissos oficiais. Ainda nesta edição do NBR Notícias, mais detalhes sobre a chegada do Papa Francisco ao Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff anunciou a criação do SISUTEC, que vai facilitar o acesso aos cursos técnicos do Pronatec para quem já terminou o ensino médio. O sistema vai ser lançado em agosto. Os institutos federais, as escolas do Sistema S, as escolas técnicas das redes estaduais e as universidades vão informar as vagas no cadastro do SISUTEC. O estudante, então, consulta esse cadastro, faz a inscrição, indicando a escola e o curso de sua preferência. Em seguida, é feita a seleção dos alunos, considerando a nota que receberam do Enem. Isso significa que quem concluiu o ensino médio e não teve acesso a uma universidade, vai agora ter a oportunidade de fazer um bom curso técnico. São cursos que preparam bem o estudante para ocupar as vagas que estão sendo criadas em todos os setores da nossa economia. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, limitou em 9,04% o reajuste para os planos de saúde individuais ou familiares contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados à lei de 1998, que regulamenta os planos privados. O percentual é o teto válido para o período entre maio deste ano e abril de 2014. O aumento leva em consideração a média dos últimos reajustes e a ampliação do rol de procedimentos disponibilizados pelos planos. Contratos de cerca de 8,4 milhões de beneficiários se enquadram nesse reajuste. E nesta segunda-feira, prefeitos e secretários de saúde de Pernambuco e do Paraná receberam orientações e esclareceram dúvidas sobre o programa Mais Médicos. A ideia também dessas oficinas é incentivar a participação dos municípios no programa. O Mais Médicos quer acelerar os investimentos em infraestrutura de saúde e levar profissionais para municípios do interior do país e periferias das grandes cidades. Os gastos previstos no orçamento deste ano terão nova redução. O ajuste é de 10 bilhões de reais. Despesas com saúde, educação e programas sociais foram preservadas. O governo vai reduzir gastos para economizar mais 10 bilhões de reais. Serão 5 bilhões e 600 milhões de reais a menos em despesas com pessoal e fabricação de cédulas e moedas, por exemplo. E outros 4 bilhões e 400 milhões de economia em viagens, material de consumo, imóveis, veículos, energia elétrica e serviços terceirizados. O governo também vai suspender temporariamente a contratação de aprovados em concursos públicos. Mas nas áreas essenciais as contratações estão mantidas. Estamos preservando aqui a entrada de professores e técnicos para a ampliação da rede superior de ensino e da rede de escolas técnicas. Então, isso está integralmente mantido. Assim como as contratações relacionadas à estruturação dos organismos de combate ao risco, tanto de seca quanto de inundações. E também contratações ainda de reforço nos ministérios de infraestrutura. Foram mantidos os recursos para a saúde, educação, obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, e programas sociais como o Brasil Sem Miséria e o Minha Casa Minha Vida. Também está mantido o repasse de um bilhão e meio de reais que o governo federal vai fazer a municípios. Isso também é um princípio de eficiência. Você conseguir fazer mais com menos recurso disponível. E é esse o princípio que nós estamos fazendo. É racionalização do recurso. O que você corta que não vai afetar o atendimento da população em alguma área. As medidas anunciadas nesta segunda-feira vão ajudar a cumprir o Pacto pela Responsabilidade Fiscal, um dos cinco propostos pela presidenta Dilma Rousseff a prefeitos e governadores no mês passado. A ideia é criar uma reserva para garantir o pagamento da parte dos juros da dívida pública, que é responsabilidade de estados e municípios. A parcela de 63 bilhões de reais para o pagamento desses juros, que fica a cargo do governo federal, já está garantida, porque em maio foi feita outra redução de despesas de 28 bilhões de reais. Dois sites organizados pela Casa Civil já estão no ar, com ações de combate à seca e de prevenção a desastres naturais atualizados para todo o país. Os sites Observatório da Seca e Observatório das Chuvas explicam didaticamente como acessar cada um dos programas nessas áreas. Os dois portais são abertos ao público e não é necessário cadastro prévio para acessar o conteúdo. Índios de várias etnias vão discutir durante toda essa semana em Brasília a preservação das tradições culturais dos povos indígenas. Uma oportunidade de levar experiências para a Conferência Nacional de Cultura, que acontece em novembro. No primeiro Fórum Nacional de Cultura dos Povos Indígenas, participaram etnias de várias regiões do país. Eu sou da região de Porto Seguro, do Parque Nacional do Monte Pascual. Eu sou do Acre, região do Cruzeiro do Sul, município de Marachal, Tamatuba, terra indígena Caxinauaxaniga, do Rio Breu. Sou do povo Potiguara, sou do semi-adro, em Tamburiu. A principal discussão gira em torno de como colocar em prática o Sistema Nacional de Culturas Indígenas. A reivindicação dos índios é pela busca de parcerias e de investimentos em projetos de preservação das tradições. Outra proposta é a criação de um departamento dentro do Ministério da Cultura para tratar de questões indígenas e também dar apoio às comunidades. Eu acredito que não basta, assim, para nós ter um plano setorial, que foi ouvido legitimamente às nossas lideranças que participaram do colegiado. Não basta hoje ter um orçamento dentro do Ministério da Cultura e se não tiver um departamento específico que trate da questão indígena lá dentro. Porque a gente sabe que entre nós, os povos indígenas, a diversidade cultural é muito grande. A secretária de Cidadania e da Diversidade Cultural avaliou as iniciativas que já existem para as comunidades indígenas. Hoje eu diria que o mais importante no campo da política de cultura seria os pontos de cultura indígena. Mas a gente poderia citar outras que são até mais antigas. A gente pensa falar na questão da salvaguarda do patrimônio material, né? Você tem hoje patrimônio mundial reconhecido como cultura indígena, né? Todo o processo de inventário, de salvaguarda. A produção audiovisual indígena hoje já não é uma produção insignificante. Você tem mostras, você tem produções sendo financiadas pelo Fundo Internacional da Diversidade no campo da cultura indígena. No fórum também foram escolhidos 15 novos representantes do Colegiado Setorial de Culturas Indígenas, que passam a acompanhar as discussões que devem ser transformadas em políticas públicas. A gente está cumprindo um rito e qualificando esse processo de diálogo, de participação e de representação das culturas indígenas. A programação prevê, além de debates, exposições de trabalho artesanal, oficinas e apresentações culturais. Há 10 anos foi criada a lei que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira na educação fundamental e média. Mais de 40 mil professores já passaram por cursos de formação. Aprender é valorizar. E pelo visto, estas crianças fizeram bem o dever de casa. A cada dia descobrem que o preconceito deve ser combatido. A gente não pode ter racismo contra os outros. Nenhuma pessoa é diferente da outra. O projeto é realizado desde a educação infantil, alunos de 4 anos, até o 5º ano, aluno de 10 anos. Toda escola desenvolve o projeto. A gente busca trabalhar com todos os professores, a comunidade escolar, os alunos, os demais servidores da escola. Na última década, não foi só a diminuição do preconceito nas escolas, um resultado da lei que colocou no currículo do ensino fundamental e médio a cultura e história afro-brasileira. Neste período, milhares de professores foram capacitados sobre o tema. É importante a gente estar inserindo, estar incluindo, a gente estar sabendo como lidar com essas situações, porque não é só ensinar e aprender em um momento específico, mas isso tem que ser feito durante todo o ano, durante toda a nossa trajetória educacional. O racismo não é só de negros, está discutindo a questão de brancos e negros. E em salas de aula com crianças brancas e negras, o trabalho dessa questão, para eles perceberem que todos devemos lutar por direitos iguais. Só no ano passado, o Ministério da Educação calcula que 42 mil educadores passaram por esta qualificação. Nós podemos dizer que hoje nós temos, nos nossos institutos federais, núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas, que têm feito uma produção importante, que tem servido para orientar a construção dos cursos de formação. Esse tema, né, era um tema muito silenciado do ponto de vista pedagógico e dentro das instituições escolares. Para a Fundação Palmares, além da conscientização, uma pitada da história é outro ingrediente que pode cada vez mais reduzir o preconceito no Brasil. A presença negra no Brasil, ela é capilar, ela é abrangente, ela é expressiva, e isso é que constitui efetivamente a nossa história. Isso deve ser matéria-prima, isso deve ser objeto de estudo permanente das nossas escolas, da universidade e outros espaços formativos. Mais de 50 milhões de brasileiros. Esse é o número total de jovens entre 15 e 29 anos no país. Uma pesquisa divulgada hoje pelo IPEA mostrou que esse patamar vai se manter estável até 2022. Os jovens representam mais de um quarto da população do país. De acordo com um estudo divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são mais de 50 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Esse número vai permanecer estável até 2022, quando a quantidade de pessoas nessa faixa etária deve começar a cair. Em 2050, o Brasil deve ter 15 milhões de jovens a menos do que tem hoje. Pesquisas como essa são ponto de partida para a criação de políticas públicas. A partir da identificação da quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos, o governo consegue começar a planejar ações focadas não apenas nos jovens, mas também em outras faixas etárias. É preciso se preparar para a fase seguinte, em que o número de idosos vai crescer muito. No caso do Brasil, essa transição vai se dar também muito rapidamente, o número de jovens vai cair muito. Nós vamos precisar manter ou sustentar, dar qualidade de vida a muitas pessoas idosas. Além de saber quantos são, o IPEA também estudou quem são esses jovens. Outro estudo recente do Instituto revelou as principais necessidades dessa faixa etária. Entre os 16 temas apresentados durante essa pesquisa, os entrevistados deveriam escolher seis como suas prioridades. A área mais citada pelos jovens foi a educação. 85,2% dos participantes do estudo disseram que o ensino de qualidade está entre as principais preocupações dos jovens. A saúde vem em seguida, com 82,7% das citações. E o terceiro tema mais citado pelos entrevistados foi o acesso a alimentos de qualidade, com 70,1% das respostas. O estudante Leonardo Ribeiro, de 17 anos, é presidente do Grêmio de uma escola pública de Brasília. Ele concorda que a prioridade dos jovens é a educação e se mostra otimista em relação ao futuro do país. Com a implementação do Estatuto da Juventude, o jovem vai ter um acesso maior na cultura brasileira. Com o investimento da educação, com 50% do fundo social, com os royalties na educação, com 10% do PIB, eu prevejo que no Brasil, daqui a alguns 10 anos, nós vamos ter uma excelência em educação, vamos ter pessoas muito bem formadas, entende? E vamos ter, assim, uma participação política, uma participação pública na política. Mais de 5.600 atletas vão receber incentivos do programa Bolsa Atleta. Para o Ministério do Esporte, o número representa mais um recorde do programa. A lista dos contemplados para as modalidades olímpicas e paraolímpicas, com base nos resultados esportivos de 2012, está na internet no site do Diário Oficial. Esta é a segunda lista divulgada no ano para os esportes olímpicos e paraolímpicos. Para 2013, serão 180 milhões de reais para o pagamento da Bolsa Atleta. Todos os detalhes do programa estão no site do Ministério do Esporte. Esquemas especiais montados nos principais aeroportos e nas estradas vão garantir a segurança e facilitar o embarque dos jovens que estão se deslocando para o Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. Saguão lotado de passageiros e aviões que pousam e decolam a todo instante. Durante a Jornada Mundial da Juventude, pelo menos quatro aeroportos brasileiros estão com aumento médio de 60% no número de viajantes. Para atender a demanda, governo e empresas aéreas elaboraram um plano de operação nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A ideia é evitar filas e atrasos. O plano de operação inclui a redistribuição de horários de voos e reforço de funcionários. As equipes da Agência Nacional da Aviação Civil, ANAC e da Polícia Federal, receberam reforços. E as empresas aéreas se comprometeram a manter seus balcões de check-in com o número máximo de funcionários. Tudo para o conforto do passageiro. Já quem vai por terra de ônibus fretado, é preciso ficar atento. Nada de acelerar na estrada. E a documentação do veículo precisa estar em dia. Senão, a viagem vai ser interrompida. Esse grupo de 50 fiéis de uma igreja católica de Brasília se prepara para pegar a estrada. E enfrentar cerca de 20 horas de viagem de ônibus até o Rio de Janeiro. Aqui, o desejo de todos é participar da Jornada Mundial da Juventude. E principalmente, ver o Papa Francisco. A jornada já tem uma tradição muito grande. E acho que é uma emoção grande a gente ver o líder da igreja católica. Para nós que somos católicos, vai ser inexplicável. É uma pessoa que transmite muita paz para a gente. Ela é um exemplo, né? E a gente vai conhecer de pertinho. A gente vai poder estar do lado dela. É inexplicável. O governo preparou um esquema especial de fiscalização nas estradas para combater o transporte pirata. A operação é feita em conjunto com a Polícia Militar dos Estados e o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Ainda para alertar os peregrinos sobre os riscos de contratar ônibus clandestinos para viajar, os Ministérios dos Transportes e das Cidades lançaram uma campanha que está sendo veiculada em emissoras de rádio e TV e também na internet. Quem viaja de transporte pirata pode ficar no meio do caminho, perdendo a viagem ou colocando a vida em risco. Ligue 166 e verifique se o seu transporte é regular. Anderson, que preparou todo o roteiro de viagem para o Grupo de Brasília, disse que fez uma pesquisa detalhada e para escolher a melhor empresa de ônibus, seguiu as dicas da Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente correu atrás de empresas de ônibus, procurava na internet, se a empresa fosse boa. A gente procurava também na site da NTT para ver se estava tudo ok. A jornada do Grupo de Brasília pela estrada é longa e exige paciência. O ônibus sai de Brasília para a Aparecida do Norte, em São Paulo, primeira escala da viagem. Faz uma parada técnica em Cachoeira Paulista, ainda em São Paulo, e depois segue viagem para o Rio de Janeiro. É um papo argentino, então é próximo de nós, próximo da América do Sul. Então a expectativa é muito grande, pelos eventos que vai ter lá, que vai ter durante toda a semana, festival da juventude, shows, muita coisa vai ser boa. Esse momento da vinda do Papa Francisco ao Brasil é um momento de fortalecimento da nossa fé. E assim, os fiéis de Brasília seguem com muita fé, na esperança de que a volta para casa seja recheada de boas lembranças da primeira viagem internacional do Papa Francisco, depois de nomeado chefe da Igreja Católica. Jornada Mundial da Juventude! E depois de percorrer várias avenidas do Rio de Janeiro, primeiro em um carro comum e também no Papa Móvel, agora há pouco o Papa Francisco participou de uma cerimônia oficial no Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Papa chegou ao Palácio Guanabara após um rápido voo de helicóptero. Cerca de 600 pessoas o esperavam para a recepção oficial, o primeiro compromisso na agenda do Papa. A presidenta Dilma Rousseff disse que o povo brasileiro acolhe de braços abertos os peregrinos que chegam de todo o mundo para participar da Jornada Mundial da Juventude. Dilma também destacou a importância da visita do Papa para renovar o diálogo do Brasil com o Vaticano. Conhecemos o compromisso de sua santidade com esses valores. Por ser o sacerdócio entre os mais pobres, que se reflete até mesmo no próprio nome escolhido como Papa, uma homenagem a São Francisco de Assis, sabemos que temos diante de nós um líder religioso sensível aos anseios de nossos povos por justiça social, por oportunidade para todos e dignidade cidadã. O trabalho das pastorais da Igreja Católica na erradicação da pobreza, em parceria com o governo, foi lembrado pela presidenta. Dilma reforçou ainda a fé e a capacidade de superação do povo brasileiro. Somos mulheres e homens de fé. A fé é parte indelével do espírito brasileiro. Falo da fé religiosa e falo também da crença que cada um de nós, brasileiras e brasileiros, temos quanto à nossa capacidade de melhorar nossa vida. A crença que o amanhã pode ser melhor que hoje. Essa crença que nós mesmos e em nós mesmos e no outro é um dos traços marcantes do povo do meu país. No seu discurso, o Papa Francisco agradeceu a acolhida calorosa que recebeu aqui e disse que não trouxe nem ouro, nem prata, e sim Jesus Cristo. Venho em seu nome para alimentar a chama de amor fraterno que arde em cada coração. e desejo que chegue a todos e a cada um a minha salvação. A paz de Cristo esteja com vocês. Ainda no Palácio Guanabara, após a recepção oficial, a presidenta Dilma Rousseff teve um encontro privado com o Papa Francisco. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto